Era uma criança a sonhar Perdida na beira Tinha alma de sonhador Queria ver o mundo Fez-se um homem sempre a lutar Uma vida inteira Queria ser poético cantor E conseguiu tudo E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Essa criança já não sou Mas sou lá no fundo O mesmo de sempre No mesmo caminho E olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não mudem em nada Hoje tanto tempo passou Desde a minha infância E o que por fora mudou Não mudou por dentro E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Com o mesmo olhar E por ser ainda o que sou A Deus agradeço O mesmo de sempre E olhar inocente No mesmo caminho Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não mudem em nada O mesmo de sempre O mesmo de sempre Como era em menino Como era em menino Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não mudem em nada O mesmo de sempre O mesmo de sempre Eu bem sei Eu bem sei Que nunca mais Pensaste em mim Como vou E como estou Depois de te perder Também sei Mesmo a viver Morri para ti E o meu nome Jamais voltaste a dizer Eu bem sei Eu bem sei Que nunca mais falaste em nós Do que fui E do que fiz um dia Por nós dois Também sei Que sou silêncio em tua voz E só Deus E só Deus sabe Só Deus sabe Só Deus sabe Como eu estou A saudade de ti Toma conta de mim Me mata por dentro Esta falta de amor Esta falta de amor Nunca me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão A cor da solidão A cor da solidão Até tenho Até tenho outro amor Também sei Que a minha vida Já nada Ele te diz Só Deus sabe Só Deus sabe Só Deus sabe Só Deus sabe Como eu vou A saudade A saudade de ti Toma conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor Nunca me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão Pinto o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver Nesta dor Sem esquecer Quem se esqueceu de mim A saudade de ti A saudade de ti Toma conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor Nunca me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão Pinto o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver Nesta dor Sem esquecer Quem se esqueceu de mim A saudade de ti Toma conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor Nunca me abandonou Desde que eu te perdi